Boa tarde pra você, tudo bem? Hoje eu vou te apresentar aqui uma lista que eu fiz com os melhores headsets custo-benefício pra você comprar agora no Brasil em 2023. O AliExpress não tá muito bem das pernas, né? Mas assim, parece que a alfândega ainda está taxando apenas sobre o valor declarado. Então, por isso que aqui nesse vídeo eu também vou citar headsets do AliExpress. Mas assim, o foco vai ser no Brasil. Mas se você quiser arriscar no AliExpress, você pode pegar aqui, porque eu vou falar alguns que valem a pena de lá também. Se você tá procurando algum headset pra jogar ou pra só usar o PC mesmo, esse vídeo aqui é pra você. Comenta garrafa de água nesse vídeo aqui, porque isso ajuda muito esse canal. De verdade, o YouTube começa a entender que esse é um vídeo bom e faz toda a diferença aqui pra mim. Muito obrigado. Eu vou começar aqui falando sobre fones de ouvido, tá? Porque headset, ele tem uma boa qualidade de áudio, tem um bom microfone geralmente, porém, ele é um pouco mais caro por causa de ser um headset. Agora, os foninhos de ouvido, eles têm uma boa qualidade de áudio e é um pouco mais barato, geralmente. É bem mais barato, assim. Então, eu vou começar aqui falando de alguns fones de ouvido. E aí, depois eu vou pros headsets. Primeiro fone de ouvido aqui, que eu posso recomendar aqui, que é um fone de ouvido bom, que tem uma boa qualidade sonora, é o JBL Tune 110. Esse é um fone de ouvido que tem uma boa qualidade sonora, como eu disse. Esses foninhos, eles são bem mais baratinhos do que os headsets e têm uma boa qualidade. Só o microfone que não é muito bom, né? Aquele microfone bem padrão. E aí, vai ser bem ruim a qualidade de áudio do microfone dele. Porém, pra conversar no Discord, essas coisas aí, até que você consegue. Porém, aí você vai precisar de um adaptador, né? Pra colocar no PC, porque a entrada dele é aquela que é só uma. E aí, você conecta ou no microfone ou na saída de áudio do PC, né? Mas, enfim. É um fone de ouvido daquele intraocular, que aí tem aquela borrachinha que ajuda a abafar o som e, consequentemente, fica até melhor o áudio, né? O Tune 110, ele sai em torno de R$70,00. E, pelo preço, cara, ele é um fone que tem uma qualidade sonora bem decente. Tem também os fones de ouvido da KZ. Tem o KZ EDX Pro, que é bem famoso aí, você já deve ter ouvido falar. A KZ faz, geralmente, bons foninhos de ouvido. E aí, esse KZ EDX Pro aqui é um desses mais custo-benefício, né? Ele tem uma boa qualidade sonora, ele tem até o cabinho removível. E você consegue remover o cabinho dele. E aí, consegue até colocar, assim, por exemplo, aqueles cabos que transformam o fone de ouvido com fio em um fone sem fio, né? Meio que Bluetooth. Enfim, é mais uma curiosidade, mas pra você que vai usar no PC, né? Você vai usar com fio. Tem uma qualidade sonora interessante. O microfone não é muito bom, como de costume. E o preço dele é em torno de R$50,00. E é bem com os benefícios aqui. Esses fones da KZ também vendem lá no AliExpress. Tem o KZ ZSN Pro, que eu já testei. Tem uma boa qualidade sonora, cara. Bem interessante, assim, bem equilibrado. Pra jogar CS mesmo, quando eu joguei. Eu consegui ouvir todos os passos certinhos. E é um fone de ouvido bem decente. No AliExpress, ele custa em torno de R$70,00, R$60,00. E aí, também vale a pena. E aí, no AliExpress, também tem o KZ ZS10 Pro X. Que é um dos melhores, assim, da KZ, né? Ele é bem mais carinho. Porém, a qualidade sonora dele também, consequentemente, vai ser bem melhor. É um fone mais profissional, assim. Tem a qualidade sonora bem equilibrada. Mas, como eu falei, ele é bem mais caro. Ele custa em torno de R$200,00. Mas, assim, a qualidade sonora que você vai ter com ele aqui. É bem difícil encontrar um headset, né? Nessa faixa ali de valor que seja equivalente, né? Não vai ser equivalente, porque aqui é um fone de ouvido, né? Mas, enfim, agora partindo para os headsets. O primeiro que eu quero falar é do Redragon Skylar. O Redragon Skylar, eu já tive. É um headset que tem uma boa construção. Assim, é uma construção sólida, em plástico, aliás, em metal. É uma construção boa. Só as airpads dele, que são de corino, aí descasca com o tempo, tá? Não tem jeito. Vai descascar. Isso é um ponto negativo, né? Todos os headsets que tem as airpads em corino vão descascar, tá? Isso aí vocês têm que acostumar. É claro, é depois de um tempo de uso, né? Mas, assim, se você ver que tá suando ali, né? Aí você tira, dá uma limpada e aí vai até durar mais essas airpads aí, tá? A qualidade sonora dele, pelo preço, é boa. É bem decente para ser um headset, né? Tem uma qualidade sonora interessante. Você consegue escutar de onde os passos estão vindo e tal. Também dá para ouvir música. Não vai ser as melhores qualidades sonoras do mundo. Mas vai ser uma boa qualidade sonora, assim. Decente, pelo preço, é claro. Sendo um headset. Mas, assim, o que esse headset peca é em relação ao microfone. O microfone dele tem um eco muito chato, cara. Você vai conversar com seus amigos, assim, no Discord, ele fica dando eco. Isso é muito chato. E aí, o que eu fazia para resolver isso era só ir lá no Windows e abaixar o volume do microfone, né? Abaixar a sensibilidade de captação dele. Aí, meio que dava uma amenizada nesse eco. Porém, para você que vai usar, assim, sem conversar muito no Discord, esse headset aqui pode ser uma boa opção por causa da qualidade sonora dele. O preço dele é em torno de R$100 e em promoções ele fica por, tipo, R$70, R$80, certo? Ele tem na versão preta e na versão branca também. Recentemente foi lançada a versão branca que chama Redragon Skylar Lunar, é o nome dele. Antes de falar do próximo fone, só peço que deixe o gostei nesse vídeo. Me ajuda muito, agradeço demais. E se inscreva nesse canal também. Confira essa inscrição e, como eu disse, comenta a garrafa de água aí, ajuda demais. O próximo headset é o JBL Quantum 100. Esse aqui é um headset um pouquinho mais caro, que tem um pouco mais de qualidade sonora e já não tem o problema de dar eco no microfone. Porém, né, em contrapartida, a construção dele é um pouco mais simples. A construção dele é toda em plástico mesmo, é bem simples. Com as airpads em couro também, vão descascar com o tempo, né? Não tem jeito. A qualidade sonora dele, como eu disse, é um pouco melhor já do que o Skylar. Vai ter um pouco mais de equilíbrio, né? Não vai ser muito melhor, assim, porque é bem de entrada esses headsets aqui do começo que eu estou falando. Mas é uma qualidade sonora decente pro preço. A qualidade do microfone é normal, né, pra esse preço aqui. Não vai ser as melhores qualidades de microfone do mundo. Mas já dá pra se comunicar de boa no Discord e tal. E aí não tem aquele problema do eco, né? Esse aqui já não tem o problema do eco que o Redragon Skylar tem. Então já vai dar pra conversar no Discord, por exemplo, de boa. Esses headsets mais de entrada, geralmente dão um pouquinho de eco, tá? Mas o Redragon Skylar, ele dava muito, entendeu? O JBL aqui pode ser até que dê um pouquinho de eco, mas aí é normal, beleza? O preço do JBL em Q100 aqui é mais ou menos em torno de R$130, R$150. Em promoções, acho que deve ficar até abaixo disso. Um headset que compete com o JBL Quantum 100 é o HyperX Cloud Stinger Core. Note que eu falei Core, tá? Porque tem o Cloud Stinger normal, que ele é bem mais caro. E aquele lá não compensa, tá? Porque tem headsets bem melhores na faixa de preço dele. Eu estou falando aqui do Cloud Stinger Core. Esse é um headset que também tem uma construção um pouco frágil, vamos dizer assim, bem simples, né? É todo em plástico mesmo. Só a hastezinha ali por dentro do plástico que é de metal. Só que assim, um ponto positivo dele é que ele já tem as airpads em tecido. Aí não vai descascar com o tempo, né? Porque tecido não descasca e aí é uma dor de cabeça a menos pra você. A construção dele, como eu disse, é bem simples, porém ele tem essa vantagem do tecido aí nas airpads. Eu já tive um headset desse aqui. A qualidade sonora é decente pra esse headset de entrada, tá? É um pouquinho melhor já do que o do Skylar. Significativamente melhor, né? Ele tem um áudio equilibrado, assim, de certa forma. Você consegue escutar os passos dos inimigos, assim, tudo mais. Escutar a música também vai servir bem. Uma coisa não muito boa dele é o microfone, porque... Não sei o que acontece com os headsets da HyperX e da Corsair também. Que, assim, a maioria dos headsets que elas produzem, geralmente tem um áudio bem metálico no microfone, cara. Não sei, assim, o porquê que acontece isso. Mas, enfim, é um áudio, assim... Pra você conversar no Discord ali, com seus amigos, passar cal de boa, tranquilo, assim, ninguém vai reclamar. Porém, se você quiser gravar, assim, não vai dar, porque é uma qualidade meio metálica, assim, é uma... Assim, fica meio estranho, sabe? Só que dá pra você conversar de boa. O preço do Stinger Core é mais ou menos uns 150, 160 reais. E aí, em promoções, eu já vi ele por uns 120 reais. Aí eu acho que compensa mais, né, claro. Um headset da Corsair que compete com o Cloud Stinger Core e com o Quantum 100 é o Corsair HS35. Esse aqui, cara, é basicamente, ali, um Cloud Stinger Core da Corsair. Ele tem a construção em plástico, com assim, metal, né? Uma construção simples pra um headset de entrada, é claro. Ele também tem as airpads em tecido, então não vão descascar com o tempo. Tem uma qualidade sonora interessante, decente, eu acredito que seja até melhor do que o Cloud Stinger Core. Porém, o microfone, né, também tem aquela qualidade metálica, né? Porém, dá pra você conversar de boa. Porque, como eu falei, né, os microfones da HyperX e da Corsair tem esse probleminha aí. Mas, enfim. E aí, o HS35 sai em torno de 150 também, 200 reais, tá? Só que temos uma opção mais interessante por 200 reais ou menos, né? Porque em promoções ele fica mais barato. Tô falando de um headset aqui que muita gente deve conhecer, que é o Havit H2002D. Terribou aí, ó. Olha que bacana. Esse headset, ele é interessante por quê? Ele já vem com uma construção de remarcação, que é essa construção bem padrão, assim, que você vê em vários headsets. Que é essa haste em metal e essas aircups nesse formato, né? Não é porque é uma construção de remarcação que ela é ruim, tá? Muito pelo contrário. É uma construção boa. Já é bem resistente, né? Por causa dessa haste aí em metal. Só os airpads dele, que são em corino, né, infelizmente, aí vai descascar com o tempo. Esse aqui é um headset que já tem uma qualidade sonora melhor, já. Bem consideravelmente melhor. Já tem um áudio mais equilibrado. Já dá pra escutar melhor os passos e músicas também. O que você vai fazer, né? Vai atender. Uma coisa que se destaca melhor também, com certeza, é o microfone. Que aí é muito melhor do que os outros headsets, tá? O microfone desse aqui, ele já é bem melhor. É um microfone bem decente mesmo pra essa faixa de preço. O preço do Habit H222D é em torno de R$200 a R$220,00. E aí, em promoções, eu já vi ele por R$160,00. Aí sim, ele vale a pena. Por esse preço, assim, de R$160,00, eu acredito que ele vale bastante a pena. Um headset que compete com ele é o Redragon Hero, que é um headset que eu já tive. Tenho até hoje. Que, assim, é basicamente a remarcação, assim, cara. O Redragon Hero, ele tem exatamente a mesma construção de remarcação. A haste em metal, as aircups ali no mesmo formato. Porém, as airpads aqui do Redragon Hero já é de tecido. Então, elas não vão descascar com o tempo, né? Não vai acontecer aquele imprevisto delas descascar com o tempo, igual nas airpads de Kourinho. O áudio dele é bom, é bem decente pelo preço dele. É um áudio equilibrado, assim, como eu disse. É bom pra ouvir música e tudo mais. O microfone também é decente pra caramba aqui. Tem um bom microfone. As pessoas conseguem te escutar perfeitamente. É um bom microfone por ser um headset que não é tão caro, né? Entre aspas, assim. E o preço dele é em torno de, também, R$200, R$250,00. Aí, nós temos a versão, assim, tunada do Redragon Hero, que é o Redragon Zeus. O Redragon Zeus é um headset que já é USB. Todos os outros que eu falei até agora são aqueles headsets P2, né? Que são aqueles pininhos que você conecta lá na placa mãe. E aí, o Zeus já é aquele headset USB. Que aí, por causa disso, é bem menos provável que tenha eco no headset, né? Porque daí não dá interferência e tal. E o USB também faz o áudio ficar um pouquinho mais alto, né? Por causa que ele tem uma controladora embutida ali no cabo. Aí, por causa da controladora, o áudio fica melhor, o microfone fica melhor. E o volume do headset também fica mais alto. Então, esse aqui é, basicamente, a versão do Redragon Hero tunada. Por causa disso, né? Por causa da controladora, tá? Ele é exatamente igual ao Hero. Tem a mesma construção. Exatamente igual, só que tem uma controladora. Então, o áudio do headset vai ficar um pouco melhor. O áudio do microfone vai ficar um pouco melhor. E o volume também vai ficar mais alto. E ele tem RGB dos lados, né? Que dá mais FPS aí, é claro. Temos também o Fifine H6. Que é um headset que é vendido no AliExpress por R$220. Acho que é um dos melhores custos-benefícios, sinceramente. Eu tenho esse aqui e eu uso aqui. E, assim, ele tem um áudio bem interessante. Tem uma plaquinha de som também. Tem 7.1, mas, assim, é horrível. Não use, fica muito nada a ver o áudio. Mas, enfim. Tem 7.1 pra falar que tem, mas é a coisa mais inútil que eu já vi em headset. Mas, assim, por ele ter a plaquinha de som, ele também tem esses benefícios. O volume fica mais alto. A qualidade sonora fica melhor. E a qualidade do microfone também fica melhor. E, assim, eu falo que ele é um dos mais custos-benefícios. Porque ele é bem mais barato que o Zeus, né? Eu não falei o preço do Zeus, mas, enfim. O Zeus custa mais ou menos em torno de R$300 a R$350. Enquanto o Fifine, que é praticamente um Zeus, assim. Porque ele é USB, tem placa de som integrada, né? Ali no cabo. E tem RGB também. Olha que coisa boa. E a qualidade sonora também é boa, né? Ele tem ali a construção de remarcação. É assim, metal. Então, assim, é... Essa é a construção boa, né? Resistente. A única coisa que ele perde ali é que as airpads dele são de courino, né? E vão descascar com o tempo. Porém, o meu aqui ainda tá intacto, né? Quando começar a descascar, aí vai ser triste. Mas, enfim. Enquanto o Zeus custa R$350, R$300. O Fifine H6 custa R$220, R$230 no Ali. Em promoções, ele fica por R$180. E aí, ele é vendido também no Brasil, né? Aí, aqui no Brasil, o Fifine H6 sai em torno de R$280, R$290. É um pouco mais caro, né? E aí, tem na versão branca e preta também. Recentemente lançou essa branca aí, que é bem bonita. No AliExpress também tem o G435, que é um headset da Logitech. Sem fio, 2.4 GHz. Ou seja, se você usar perto ali do gabinete. Colocar o dungolzinho dele perto ali, né? No gabinete que esteja perto de você. Aí não vai ter delay. Porque é uma conexão rápida. Esse aqui é um headset que tem uma boa qualidade sonora. Tem uma construção mais frágil ali. Todo em plástico mesmo, né? Bem simples. É bem leve. Acho que fizeram essa construção mais simples pra poder baratear o custo dele. Por ser um headset sem fio. E o microfone é embutido, né? Aqueles microfones bem pequenininhos. Então, a qualidade não vai ser muito boa. Mas dá pra conversar de boa. Mas assim, comparado ao microfone do Fifine H6. Que eu nem entrei muito em detalhes. Porém, assim, o Fifine H6, cara, ele tem um microfone muito bom. Assim, pra um headset, é realmente bem decente o microfone dele. É melhor do que o Redragon Hero. Do que o Havit H22D. É um microfone, assim, bom. Assim, decente. Já dá até pra gravar vídeos e tal. Porque é um microfone bem legal. E aí, aqui do G435 é um pouco pior, né? Porque é um microfone embutido e tal. Mas assim, o G435 aqui custa em torno de R$280,00 a R$300,00 no alho. Aqui no alho também, vale eu citar que tem o Redragon Zeus sendo vendido por R$300,00. Em promoções, é claro, ele fica mais barato. Deve ficar por uns R$260,00. E também tem o Havit H22D aqui no alho. Que aí sai por mais ou menos R$140,00. Enquanto no Brasil é R$200,00, R$220,00, né? Mas enfim. Muito bem, comenta a garrafa de água nesse vídeo, cara. Isso ajuda demais. Agradeço grandemente. Deixa o gostei, me ajuda muito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aqui na tela tem dois vídeos pra você continuar assistindo esse canal aí. Então, até mais e falou.